O Estatuto da Criança e do Adolescente pode ser aplicado em caso de adoção de maior de idade, mesmo que o pedido tenha sido formulado na vigência do Código Civil de 1916 e interrompido com a morte do adotante. A decisão do Superior Tribunal de Justiça. Quem tem os detalhes é o repórter Rafael Porfirio. Inicialmente, a Justiça extinguiu o processo por entender que a adoção é um direito individual que não pode ser transferido. O juiz também considerou não ser possível a aplicação do sistema previsto no ECA para o processo de adoção de maiores de idade. A segunda instância manteve a decisão. Mas no STJ, o relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, mudou o entendimento. O ministro reconheceu que na época em que o pedido foi formulado, em 1999, a adoção de maiores era regida pelo Código Civil de 1916. Ele não previa a adoção depois da morte do interessado em adotar. O ministro entendeu que, nesse caso, o ECA deve ser aplicado, desde que comprovada a vontade do adotante. O ministro também considerou que, neste caso, valem as regras da Lei Nacional da Adoção de 2009, que possibilita o uso das normas do ECA à adoção de pessoas maiores de 18 anos. Por isso, o STJ determinou que as instâncias anteriores examinem o pedido de adoção. O STJ, o STJ determinou que as instâncias anteriores examinem o pedido de adoção. O STJ, o STJ determinou que as instâncias anteriores examinem o pedido de adoção.